No guias Anotação Painéis Texto Localizar Texto Insira os caracteres do teclado Pressione a tecla Enter no teclado. Na caixa de diálogo Substituir com Insira os caracteres do teclado Ative o comando Substituir Tudo. Concordar com a escolha Pressione a tecla OK. No campo de desenho as alterações serão exibidas.